E aí, teus criadores, tudo bem? Esse é mais um episódio da minha série de Minecraft com mod 1.7.10 Eu tô de volta aqui E antes de tudo, eu vou sair aqui pra procurar certos quartos carregados Eu preciso disso mais que urgente pra poder começar o apply de energísticas Nada melhor do que você sair pra minerar atrás de certos quartos embaixo, né? Como é que a gente vai pegar esse minério denso? Será que só tem esse minério denso aí mais nada ou só tem mais escondido por aqui? Poxa, só esse minério denso aí acabou? É diamante mesmo, ó Minério denso de diamante Então vamos proteger um pouquinho aqui pra gente poder pegar O que eu quero mesmo é certos quartos carregados, por isso que eu tô minerando Mas... Por que não pegar um minério denso de diamante quando a gente achar um, né? Quantos eu peguei só nesse minério? Três? Ah, mas eu queria mais, cara Ah, ah, ah não, isso não é minério de diamante, isso é prata Hum... Aquele ali... Tá respondendo bem essa luz Tô desconfiando que aquilo ali pode ser os certos quartos carregados Eu fui criar uma missão aqui bem onde tinha o meteoro Porque eu não tava achando onde ia Naquela ravina que eu tava Então... Vamos ver se é esses certos... Que susto! Se esses certos que tá ali, né? Ele... Ai! Pronto Droga, agora travou tudo Beleza Vamos ver se aqueles certos ali Ele é certos quartos carregados ou não, né? Primeiro eu tenho que dar um jeito nesses monstros que estão aqui Pra eles não acabarem me matando, né? Beleza Vamos chegar até ali Cara, tem um cavalo voador aqui, cara Deixa eu ver se eu consigo derrubar ele Pior que eu não tenho nenhuma flecha Dei, eu... Era pra ter flecha, né? Eu matei o esqueleto Vem cá Vai ser... Um... Não vai dar não Só tenho três flechas Me deu Que que é isso que ele dropou? Ele dropou uma coisa ali Peraí, peraí, peraí Deixa eu pegar É um coração Que isso? É um coração da... Coração das trevas Caramba Isso aqui deve ser interessante Talvez a gente consiga fazer Alguma coisa com isso aqui Deixa eu ver Se dá pra craftar Dá pra criar uma essência das trevas Interessante Ele é! Ele tá piscando! Finalmente, cara! Tá piscando! Ele tá piscando! É o Certos Quartos Carregado Eu falei... Não falei nada Eu pensei, cara Eu não tô achando nada nessa ravina E se eu procurar No mesmo Chunk Onde estava o meteoro? Pois é! É isso, cara! Ele... Esses Certos Quartos Carregados Eu acho que eles Têm mais chances de aparecer Em Chunk Que tem meteoro Esse Chunk Caiu o meteoro É aquele último meteoro Que a gente pegou E... Certos Quartos Carregados Finalmente! Tomara que venha Uma boa quantidade Um Chocante! Chocante! Beleza! Consegui até conquista Mas ele é um Eu preciso pelo menos três Pra fazer qualquer coisa Eu preciso de três Então... Vamos continuar procurando Agora que a picareta Me dá sorte, cara Não, não, não Mas mesmo assim Eu preciso dessa outra picareta Pra minerar aquela Esse aqui tá com sorte Então esse aqui Vai ganhar sorte Talvez Daqui a pouco Eu tô vendo Mais um brilhante ali Tô vendo Será que aquele ali Também é? Se for, cara Se for, é show Se for, é show Tô vendo brilhando Tô vendo brilhando É carregado É carregado É carregado Eu tô mais feliz Do que quando eu acho Diamante, cara Isso aí Carregado São vários Olha só que ótimo Isso aqui É tudo carregado Maravilha Um Dois Quatro Quatro carregados Perfeito Fechou Missão concluída Missão concluída Vou até marcar Esse junk aqui Pronto Tirei screenshot Aqui de onde Da posição Porque essa aqui É a posição Que eu tô mais achando Cara É onde caiu o meteoro Na verdade O meteoro caiu Aqui em cima Então é aqui Que eu tô achando Cuidado com a lava Tem diamante aqui Eu ia passar Sem nem ver, cara Eu tô tão empolgado Com o negócio Que eu andei aqui Pisei e nem vi Diamante Olha só Diamante Vou pegar com esse aqui Que tem sorte Esse aqui tem sorte Então Tem quanto de sorte Tem o equivalente A 101 Beleza Mas não deu muita sorte Não Mais diamante, cara Eu tô mais feliz Do que achando diamante Cara Melhor coisa Você achar certos quartos Quatro certos quartos Ainda mais diamante No mesmo lugar Beleza Parece que acabaram Os diamantes Eu vou voltar Lá pra casa E aqui tá o caminho Que eu fiz Tá vendo Eu fiz esse caminho Usando martelinho Aí fui descendo Aí fiz esse caminho Bem embaixo Aqui de onde tá O meteoro Se a gente chegar Aqui em cima Aqui O gato me ando Lembra desse lugar? Pois é Eu vim de helicóptero Até aqui Pousei E missão concluída Nós conseguimos Nossos certos quartos Ainda um diamante De quebra Então Beleza Hora de voltar Nem precisava Vim pra casa de helicóptero Porque é tão perto Mas eu ia procurar Um lugar mais longe E Aí eu pensei Será que se eu Tentar nesse meteoro Mais perto A gente não consegue? E deu certíssimo Deu muito certo Agora Que nós temos tudo Nós podemos pegar Cristais De certos Não esse daqui A gente precisa Da versão carregada Que eu tenho Mais um aqui Em algum lugar Se eu não me engano Aqui Temos cinco Cristais carregados Beleza O que mais vamos precisar? Vamos precisar De pó de É Pó de nether Redstone E eu vou precisar Pulverizar alguns aqui Que não é um problema Aqui ainda tá pulverizando coisa Vou usar esse macerator então Beleza Meus pós estão prontos aqui Deixa eu guardar isso aqui Aqui em cima mesmo Enquanto E Não Isso aqui eu vou precisar Claro Beleza Vamos ver Quanto ficou aqui As nossas sementinhas Que a gente tinha deixado Há um tempão aqui Até agora Nossas sementinhas Estão a 45% Da primeira nível De evolução Então ainda vai demorar Uma eternidade Pra isso aqui ficar pronto Tá Não tem problema O que eu vou fazer aqui É jogar O meu cristal de certos Um aqui Juntar Já tá dando raiozinho Tudo lá Com um pó E uma redstone Assim E assim E A mágica Deveria estar acontecendo agora Pode ser que eu tenha Confundido um pouco E pode ser que não seja O pó do quartzo Pode ser o quartzo do nether Em versão direta Então vamos tentar de novo Beleza Então vamos jogar Carregado Quartzo do nether E redstone E Aê Funcionou cara Funcionou Gerou dois fluics Olha que maravilha Antinatural Dois fluics Foram gerados Cadê eles Aqui dois fluics Crystals Então não precisava nem de quatro Deles Precisava só de dois Então vou fazer mais alguns aqui Assim E Redstone E Tchazam Ué Não Ah eu peguei meu Eu peguei peguei Mas peguei na versão fluics Já Beleza Então nós temos quatro fluics Crystals O que que podemos fazer com eles Bom Primeira coisa aqui Vou fazer Alguns Spots Que eu Um negócio Boa ali Agora não quer parar de mais fazer barulho Vamos sair daqui Então E Beleza O que que eu vou fazer com esses Spots Vou botar Esse aqui Assim Nessa forma Pra gente poder fazer Vidros de quartzo Ok Agora que nós temos vidros de quartzo Podemos colocar É Assim Colocar um dos nossos fluics Aqui E colocar Assim A gente vai fazer um aceitador de energia Próxima coisa aqui Eu vou fazer isso aqui Assim E colocar o fluics Aqui em algum lugar Ou assim Ou assim Em algum jeito Aí pronto Aí a gente vai fazer o carregador Beleza Produção de fluics E agora aceitador de energia Que mais que nós vamos precisar Hum Mais nada Sério Mais nada Tudo que eu vou fazer aqui É colocar meu aceitador de energia Ligado Aqui em cima Do nosso gerador E eu vou colocar O meu carregador aqui Pronto Agora O meu carregador Vai receber energia Do aceitador de energia E o aceitador de energia Vai receber energia Do stealing generator O que ainda não é muito apropriado Não Não é muito apropriado Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui Não Não consigo tirar Eu consigo rodar Mas não consigo tirar Pra eu tirar as coisas daqui Eu vou usar Deixa eu tirar essa bagunça Que eu fiz aqui Há um tempão Eu vou usar Essa coisa aqui A chave de quartos O do nether Então Só clicar Que a gente tira de uma vez Por que eu tirei? Por que eu estou falando Que não é apropriado? Porque Nossa energia aqui É feita carvão E a energia carvão É fraca E aqui Nós temos uma energia Renovável Que gera muito mais Que carvão Então É melhor a gente usar A energia do industrial craft Nesse caso Então O que eu vou fazer? Eu vou conectar ele Em algum lugar Aqui Eu só não queria ligar Na voltagem em baixo Então vou ligar ele aqui Em cima Pra ele pegar A voltagem mais alta Aqui Que vai ser de 128 U Então Eu vou ligar ele aqui Assim Agora ele está conectado Aqui O aceitador de energia Recebe a energia Do industrial craft Sem problema Eu posso conectar O meu negócio aqui E ir flutuando Por enquanto Tá Não tem problema Isso é minecraft Coisas flutuando Beleza Então ele vai ficar aí Flutuando Mas agora Graças a essa conexão Deixa eu só ver Se está gastando energia Aparentemente não Ele A gente pode pegar Cristal de quartzo Normal E colocar aqui dentro E ele começa A ser carregado Mas aparentemente Não está recebendo energia Certo Então a gente vai ter que lidar Com isso aqui Ele não consegue receber Energia ainda Provavelmente Por causa da posição Que ele está Se a gente colocar ele assim Será que assim ele consegue Agora ele está recebendo energia Tá vendo Beleza Então ele tem que estar em cima Então isso complica um pouquinho Deixa eu trocar também Esses fios aqui Que estavam Cabo de cobre Isso aqui é baixa voltagem Ultra baixa voltagem Vamos dizer assim E Não precisa A gente pode usar Esse cabo de estanho Sem insulamento Sem problema aqui Porque é 32 euros E eu vou passar aqui mesmo Eu vou passar Decidir Vamos colocar aqui embaixo Até porque Esse aqui é só um carregador A gente não vai usar Tanta coisa assim Por enquanto A gente só vai deixar O carregador aí Com o aceitador de energia E o carregador Vai estar em cima dele Pronto E agora Ele consegue receber Um K EU Que não está mandando energia O tempo todo Creio eu Deixa eu testar Aqui com o nosso Leitor de EU Nada está sendo transmitido Aqui Mas Eu posso colocar agora Finalmente O nosso carregador E ele vai começar A carregar Esse Esse certo Os quartos E isso aí Vai gerar um pouquinho De energia Eu acho Bom O tempo que ele leva Para carregar É um pouco variável Então a gente tem que esperar Até ele Ter carregado Parece que ele já terminou Aí Três Três A gente tem três agora Deixa eu colocar aqui Coloquei Esperar carregar Ó Tô vendo Tô vendo A energia sendo transmitida Aqui agora Tá vendo Ele deu um pacote De 32 EUs E agora ele foi carregado Quatro Certos quartos Então a gente não precisa mais Ficar minerando Certos quartos Carregados A gente pode usar A nossa energia Para carregar E uma forma De a gente ver É a gente ver Essa estrelinha Que tem aqui Tá vendo Essa cruzinha aqui Significa que está carregada Porque no outro Ele é mais fraco Tá vendo É um pouquinho Detalhezinho Para a gente poder entender Quando ele está carregado Ou não Ó Ele está um fraquinho Mas quando ele Quando aquela estrelinha Ficar um azul Mais claro Carregou Pronto Agora eu posso usar Minha pocinha de novo Deixa eu tirar Essas sementinhas Daqui Que eu plantei Né 47% Da primeiro estágio Isso vai demorar Então eu vou jogar Aqui Algumas 3 É melhor jogar Uma de cada vez Né Só por segurança Acho que 3 funcionaria Mas vamos jogar Devagarinho Um aqui Mais um aqui Mais um aqui Carregado E Mágica Pum Beleza Outra aqui Outra aqui Outra aqui E isso aqui Já vai ser o suficiente Peguei 3 Mas não vai precisar Mas vou fazer mais um Só para Só para ter Aqui Aqui E aqui Beleza Agora que nós temos 7 fluix crystals Eu vou fazer um Quadrado desse aqui Fazer um bloco de fluix E agora eu vou poder fazer Mais vidros de quartos Colocar 3 pós de quartos Assim Envolvidos com vidro Também Para a gente poder fazer Fibra de vidro de quartos Colocar isso aqui Assim Para a gente poder Converter isso aqui Para Cabo de vidro De ME Que é Da praia de energias Que agora a gente tem Mais uma conquista E finalmente Eu posso colocar Aqui Assim Com o bloco de fluix No meio Dois aqui Dois lados E finalizar isso aqui Com Com Um pouco de ferro Beleza Coloca aqui E agora nós temos Um acelerador De crescimento E mais uma conquista Aqui Para a gente Que a gente Já está evoluindo Eu vou mudar Novamente Essas posições Aqui Porque eu não estou Satisfeito com elas Ainda Deixa eu guardar Algumas coisas Aqui Beleza O que eu vou mudar Aqui vai ser o seguinte Uma coisinha bem Simples Eu vou tirar Isso daqui de cima Isso daqui de baixo Esse daqui Eu vou tirar Daqui também O que eu vou fazer Vai ser Colocar O nosso aceitador De energia Aqui do lado Assim O nosso Carregador Aqui em cima E aqui do lado Conectando o nosso aceitador Vou colocar O nosso acelerador O acelerador Ele não parece Estar do lado certo Não, não Ele não está do lado certo Ele tem que estar Assim Beleza Agora eu creio Que ele esteja do lado certo Se não tiver A gente vai descobrir Então beleza Agora o que eu vou fazer Vou fechar aqui Para não ficar visível lá Fechar aqui embaixo também Pronto E vou precisar De um balde de água Que tem ali Que eu vou tirar Aquela água de lá Ou É Vamos tirar aquela água de lá Porque deixar ela ali A gente não vai precisar mais dela ali Beleza E Legal que faz barulho de água Que eu estou carregando água aqui Ok Agora eu posso botar água aqui O acelerador Será que ele já está comendo Nossa energia Deixa eu dar uma olhada Com o leitor de U aqui E Onde eu vou Aqui Bem que Eu vou abrir um buraco aqui Só para a gente poder medir Vamos ver É Não está comendo Nossa energia ainda Mas agora Eu posso colocar Ainda estou desconfiado Que estou do lado errado Pode ser que esteja Ou que a gente tenha que colocar Embaixo do aceitador Aí complica mais ainda Mas beleza Vamos ver Eu vou colocar Eu vou colocar o A nossa sementinha Que a gente tinha colocado aqui Semente de certos Aqui E Em teoria Deveria estar Sendo acelerada agora Mas eu estou achando que não está Porque não está Dendo raio Eu antes estava tendo raio Quando estava tombado Né E não está tendo Nenhuma transferência de energia Aqui É Então não está Bom Nesse caso Isso aqui não Não deu certo Essa montagem que eu fiz O que eu vou ter que fazer Agora aqui Eu vou colocar O negócio como estava antes Só que dessa vez Eu vou usar O cabo Esse cabo de vidro Aqui Para a gente poder Transferir um pouquinho Da energia Daqui Para cima Agora sim Ele está carregado A gente pode ver Que ele está recebendo energia Antes não estava E agora deve estar consumindo Um pouco nossa energia também Está vendo De vez em quando Está indo fluxos De 3 Eu uso mais ou menos A gente não tem como ver Diretamente Mas ele está consumindo Só porque ele está ligado E agora eu posso conectar Aqui também Agora está tudo conectado No sistema E agora eu posso Botar minha sementinha Que estava demorando Uma eternidade Para crescer Aqui que ela vai crescer Bem mais rápido Como essas sementes De certos quartos Eu jogo aqui Repara Aqui tinha 47% Agora como ele está Com o acelerador Ali bem do lado Já está 48% Que é bem mais rápido Muito mais rápido Do que antes Eu posso fazer O mesmo esquema Aqui também Com o Fluix Crystal Colocando assim Se não me engano Na verdade Eu tenho que macerar Antes O Fluix Crystal Beleza Vai virar em pó Pode Fluix Agora eu misturo aqui Faz duas sementes Eu posso jogar Essas duas sementes De Fluix Ali também E agora é só esperar Essas sementes crescerem Já dá para ver Que é muito mais rápido Cara Porque olha só Já dá para ver Que tem umas crescidinhas Ali Mas ainda não estão prontas Muito provavelmente Quer ver Vamos dar uma pegada aqui Olha lá Está muito mais rápido Esse crescimento Muito mais rápido Do que Deixar só na água Ali Olha Deixa eu dar uma olhada Como é que está aqui Hum 93% Desse nível Esses aqui Ainda estão evoluindo Tem que deixar aí 90% desse Estamos indo Estamos indo Muito mais rápido Parece que alguns Já estão prontos aqui Deixa eu interferir mais uma vez Semente Fluix Não está claro Mas esses aqui Ficaram Um pouco diferentes Está vendo A gente fez Cristal puro De quartos do Nether E cristais puros De certos quartos Então a gente Basicamente pegou Um certos quartos E a gente Dobrou Como se a gente Tivesse processado No Pulverizer Ou no Masterator E na Fornalha Então essa é a forma De a gente poder Dobrar os cristais Tanto do Nether Que esse Esse daqui Vira dois Ou o Certos normal Não é o carregado Você pega o carregado Vira dois também Não quatro Vira dois É isso que você faz E a mesma coisa aqui Com o outro Que eu estou fazendo Que é O Fluix A gente também pode Duplicar o Fluix Então basicamente Um cristal carregado Que vira Dois Fluix Na verdade ele mistura Com esse daqui Então viram dois Dois Fluix Então eles Podem virar quatro É a lógica Mais ou menos Como o senhor Creeper Entrou na minha sala Você não foi convidado Que que você Está fazendo aqui Ele veio andando Dessa direção Dessa direção Será que ele nasceu Aqui BL 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 Cadê o BL Caramba Cadê o BL BL9 Não tem como Ele ter nascido aqui Como Ele achou um jeito De nascer aqui De algum jeito Algum lugar Ele está achando Com BL BL7 Aí Aqui Foi daqui Que você nasceu Será Possível É possível Que eu tenha nascido Bem nesse bloco Cara Tem que tomar Muito cuidado Com isso Vou botar mais uma tocha Aqui só para segurança E mais uma aqui Pronto Eu produzi aqui 20 cristais De fluixes Além dos Dos outros Que a gente tinha aqui Esses dois E Eu vou botar Esses cristais De fluixes Aqui para serem Macerados Beleza Agora eu tenho 20 Pós De cada um Desses aqui Eu vou deixar logo Adiantado né Na verdade Faltaram dois Cara Sério Vou fazer por aqui Que parece ser mais rápido Então Beleza Eu vou deixar logo Adiantado Umas 40 sementes De quartzo Do Nether 40 sementes De certos quartzo E Quase 40 né Porque faltou Na beleza 40 sementes De Fluix Vamos jogar tudo Isso aqui Não Vou jogar um shibox Para cá Vou jogar tudo aqui E deixar Todas essas sementes Irem crescendo E ligar a energia De novo Que eu tinha tirado Para não ficar gastando A toa né Beleza Agora é só esperar Essas sementes Todas crescerem A gente vai ter Todos os cristais Preparados Olha só Que lindo Isso aqui Cara Demorou um tempinho Mas Nada que não Que fosse impossível De ser esperado E agora Todos os nossos Negócios Estão prontos Deixa eu desligar aqui Para não ficar gastando Energia A toa Pronto Parou de gastar Energia E agora Nós temos 40 De cada um Desses cristais Agora né Que nós temos Todos esses cristais A gente está Com nossa evolução Basicamente Desbloqueada Do applied energy Porque a gente Já tem tudo Que a gente precisa Então a gente Só precisa mesmo Colocar as coisas Nos lugares Como por exemplo Pegar esse fluix E junto Com alguns ferros Que eu já peguei Aqui A gente faz Assim E pronto Não Tá bom Quase acertei A gente faz O escritor E Com esse item A gente vai poder A gente vai poder Colocar ele aqui Ele vai receber energia Provavelmente Deveria Eu não estou vendo Ele receber energia Mas ele deveria receber Por que que ele deveria Porque está conectado Ao carregador O carregador Ele teoricamente Está conectado Ao sistema Mas Já que ele não quer A gente pode Mudar um pouquinho Essa mecânica O negócio Ficar conectando Desconectando Não gasta energia A toa né Ou a gente Poderia mover Alguma coisa aqui Bom Como a gente está Sem muita opção Eu vou tirar Isso daqui E ver se a gente Consegue carregar Ele aqui assim Não Ele não conecta Beleza Então deixa Esse aqui Aqui em cima Ele vai receber E aqui do lado A gente coloca Esse aqui Pronto Agora os dois Estão conectados Na verdade Esse aqui ainda está Dizendo que está Sem energia Eu estou achando Que não precisa Eu estou sinceramente Achando que não precisa Fazer isso aqui Vou colocar de volta Como está Vamos ver se vai funcionar Certinho Pronto Então o que a gente Precisa agora A gente precisa de Um pouco de Pedregulho Que eu achei que eu tivesse Aqui Aqui Tem pedregulho aqui Para a gente Converter isso aqui Para areia E depois que converter Para areia A gente Converte a areia De novo Em silício Que antes falavam Que era silicone Eu sempre falei Não é silicone É silício O nome é parecido É um falso friend Então O que a gente vai fazer Eu vou pegar Um desses inscribers Aqui Que é o compressora Em escritura De silício E vou colocar Aqui ou aqui Eu creio que tanto faz E a gente coloca Esse aqui no meio Aí ó Está vendo Que tem energia Está processando Na verdade Talvez nem precise De energia Eu não testei isso Pode até ser Que nem precise Eu não me lembro Ah beleza Agora que nós temos Silício impresso Posso colocar o silício Aqui em algum lugar Beleza E eu vou pegar Esse daqui ó O mais complexo Porque eu gosto Mais desse E ele não quer Me deixar colocar aqui Óbvio Porque não é Para colocar aqui Assim Ok Agora o que a gente faz A gente vai pegar Aqui Na minha mochila Temos dois diamantes Que a gente encontrou lá Enquanto a gente Estava vendo Vai servir Eu vou começar A imprimir Aqui Na perança Esses circuitos A gente vai fazer Os circuitos de diamante Ok Agora a gente pode misturar Se não me engano Esse com esse Agora a gente só precisa Colocar uma redstone Aqui no meio Para concretizar Mas deixa eu fazer um teste Eu vou tirar isso daqui A gente vai ver Se precisa ou não Eu queria que precisa Assim de energia Mas vamos testar Eu vou colocar aqui Ah ah Não tem energia Não está recebendo Então pronto Bota aqui O negócio vai funcionar Ele vai começar A usar A redstone Para colar Aqui A gente pode até ver E tum Fechou aqui Nós temos circuitos Eu já tinha feito um aqui Nós temos dois circuitos De engenharia agora Agora eu posso fazer Fruto do meu Adiantamento aqui Né Pegando Uma dessas fibras De quartos Para a gente poder Fazer um fio Assim Com a versão purificada Que render mais E o que mais Vamos precisar Aqui Colocar assim Assim E Quatro assim E provavelmente Eu devo ter trocado Os lados aqui Aí Pronto Agora nós temos um Acionador ME O que isso faz O que é isso Calma que vocês vão chegar a ver Vocês vão ver ainda nesse vídeo Mas ele sozinho Não faz nada A gente precisa fazer Mais algumas coisas Eu vou criar aqui Usando vidro de quartzo Ou um painel Iluminado Primeira vez que eu estou Criando Então estou mostrando Para vocês verem Ele no mundo Já pode servir Para a gente poder iluminar Através de energia Né Mas Não é isso que eu quero A gente pode até inverter Ele aqui Porque ele É Ele é escuro Parece no começo A gente bota assim Agora ele fica Muda um pouquinho a cor Porque não está dando Para ver direito Por causa da posição Que eu estou botando ele Né Talvez Aí Agora sim Dá para a gente ver Beleza O outro jeito Será que dá para a gente Girar ele Não Não dá Beleza O outro jeito Era assim É Quase Não muda muita coisa Mas não é isso Que a gente vai utilizar De fato Deixa eu Reverter ele de novo Para a gente poder juntar E ficou mais escuro ainda Aí Voltou ao normal Para o próximo passo Aqui Vou precisar de mais Dois cristais De fluix Então vou fazer aqui Rapidamente Que não serve Com isso daqui Né Tem que ser com a versão Carregada Dos certos quartzos Beleza Agora sim A gente pode jogar aqui Tan Tan Como vocês já sabem Ele vai Transformar Beleza Por que que tem que Eu estou tendo que fazer isso Porque Eu preciso da versão pó Eu ainda tenho mais Quatro que não tinha Me lembrado aqui Eu nem sabia Que tinha isso aqui Eu tinha me esquecido Totalmente Mas beleza Eu vou Colocar Eles aqui Para fazer pó De novo A gente precisa dele Da versão Em pó E esse é o problema Uma dica Para vocês aí Não façam Silício aqui Por que Não Não no moinho Segue Porque tem 50% De chance De não vir Então faça no macerator Que não quer fazer No macerator também Ok Então façam no pulverizer Mas como eu não tenho Pulverizer aqui Eu não vou fazer isso Agora eu vou usar Esse silício Dessa forma mesmo Mas eu perdi a energia Aqui tentando fazer silício Porque algumas vezes Não saíram Então façam no pulverizer O silício Que vai ser melhor Beleza A próxima coisa Que eu vou fazer aqui Vai ser O processador lógico Que é a forma Mais básica Aqui Então A gente vai trocar Para o processador lógico E fazer com as barras de ouro Ele vai prensar E a barra de ouro E Tchum Vai fazer Um chipzinho Aqui para a gente Eu vou precisar De dois deles Agora é só Colar eles Como vocês já sabem Dessa forma E Beleza Próximas coisas Assim Similares a essa Eu já não vou mostrar Porque vocês já sabem Como é que fazem Essas coisas Ok Agora tudo A gente já tem tudo Que a gente precisa aqui Que eu vou fazer Vai ser pegar um desses fluics Colocar aqui Próxima coisa Vai ser um desses processadores lógicos Vou colocar aqui E vou colocar também Um cristal Puro de quartzo Para a gente poder fazer Núcleo de formação E Não só isso Eu vou precisar Fazer Quase a mesma coisa Quase a mesma coisa Só que ao invés De a gente botar O cristal de quartzo Eu vou botar O cristal do nether Para a gente fazer O núcleo de aniquilação Então repara Formação E aniquilação Não são iguais Agora O que a gente vai fazer Vou pegar Um desses painéis iluminados Colocar O núcleo de formação E o núcleo de aniquilação Aqui Se não for assim É do outro jeito E Ficou faltando um chipset Aqui também Pronto Tá vendo Tem a diferença Terminal ME Terminal ME Tanto faz Colocar um do lado Que o outro Não tem forma exata Você só precisa juntar Esses quatro aqui E você vai estar bem Vai fazer o terminal ME Só isso daqui Já é bom A gente já vai poder Ter algum uso Mas ainda precisamos De mais algumas coisas A gente pode colocar Aqui no mundo E ele cisma De ficar virado Com a cara Para o lado Ele cisma 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 Não sei porque Ele está fazendo isso Mas a gente pode ver daqui Ele não vai ter Nenhuma interface Aqui a gente vai Usar ele Quando a gente estiver Com ele conectado Mas não agora Antes Eu ainda quero fazer Uma conversão nele aqui Que é o seguinte Eu criei já Aqui um processador De cálculo Feito dessa forma Vocês já sabem Como é Que é usando O chip A escritura de cálculo Beleza E vou juntar Ele O terminal ME Com uma Bancada de trabalho Assim Terminal ME Mais o processador De cálculo E esse E agora eu tenho Um terminal De fabricação ME Eu consegui até Uma conquista Eu não esperava Que eu fosse conseguir A conquista por isso Mas beleza E agora Se eu colocar aqui Eu tenho que achar Um jeito de colocar Sem que ele faça isso Eu tenho uma É igualzinho o terminal Mas eu tenho Uma tela de fabricação Aqui que eu posso usar Para criar coisas Que eu quiser aqui Beleza Essa é a diferença Mas a gente ainda Não pode usar ele Por quê? Porque ainda está faltando Algumas coisas Bom Como eu não aguento mais Ficar perdendo Coisas lá Energia Por causa Do Segme Eu estou criando aqui Algumas engrenagens de cobre Com bobinas Uma engrenagem de estanho Tem várias formas De fazer essa engrenagem de estanho Mas eu escolhi essa Agora eu posso juntar Assim Com vidro E colocar ferro Dessa forma E pronto Agora nós temos A estrutura de máquina básica Isso aqui eu posso Colocar aqui Assim Com o pistão Em cima E Para finalizar Duas perdeneiras Assim Beleza Pronto Agora tem um pulverizador Eu não vou mais precisar Ficar desperdiçando energia Toda vez que eu Ih Toda vez que eu for fazer um negócio Toda vez que eu vou para lá E volto Isso aqui faz esse barulho Mas não tem nada Sendo criado aí Isso que eu acho estranho Pra caramba Beleza Vou botar o pulverizador Aqui em cima Pra ele receber energia E Deixar ele gerar Um pouquinho de energia Aqui O Sterling Generator Beleza Tá bom Dois carvões Ele rende pra caramba Toda vez que eu vou para lá E volto Ele faz barulho Ok Deixa eu receber energia E agora Eu posso usar ainda Essa daqui Mas ainda Vamos ver se a gente vai ter perda Porque Senão não vai adiantar muito Eu ter feito o pulverizer E A ideia é que pare essa perda Porque essa perda é muito chata Toda vez Tem chance de 50% De não vir Então pronto Agora temos um Silício Eu posso continuar Minhas criações Aqui Beleza Agora a última coisa Que a gente vai precisar Aqui Pra tudo isso funcionar Vai ser alguns Cristais puros Porque eles rendem mais E Colocar assim Junto com redstone Eu vou fazer meu primeiro núcleo De armazenamento De 1k Isso aqui Eu chamo de núcleo Mas ele chama de componente Mas é um núcleo Porque ele fica no meio do negócio Vocês vão entender Aqui eu posso colocar assim Com isso aqui Assim E os vidros E a gente vai fazer Agora a célula De armazenamento De 1k A gente pode até criar Sem o núcleo Tá vendo É isso que eu falo Esse aqui é o núcleo Ele vai ali no meio Tá vendo só esse pontinho É isso aqui A gente pode fazer sem Ou com Tanto faz E a gente pode juntar Depois Tá vendo Tanto faz Ganhei até conquista Melhor que baús E é melhor que baú mesmo Vocês vão ver E do mesmo jeito A gente pode tirar o negócio Segurando o shift E clica aqui Então por isso que eu falo Que isso é um núcleo Isso aqui só entra Aqui no meio do negócio Então beleza É o casulinho E o núcleo E agora A gente já pode juntar tudo Vamos juntar tudo Escolher um lugar legal Vou escolher um lugar Temporal agora Mas depois vai ser Um lugar definitivo Tipo Se a gente Se a gente colocar ele aqui Ele vai receber energia Daqui do lado A gente vai poder colocar O nosso Nossa célula de armazenamento Aqui dentro E agora Nosso sisteminha Básico aqui Tá usando mais energia E mais e mais e mais Cada vez que a gente coloca E para que a luzinha verde Se acendeu ali Indicando que minha energia Tá chegando aqui Sim Tá tudo bem Mas Não tem nada aqui Nada aqui Aqui só diz que tem 1024 bytes vazios E 63 tipos disponíveis E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui O nosso terminal de fabricação A gente pode até colocar direto aqui Mas é muito ruim Colocar assim É melhor a gente colocar Em algum outro lugar Deixa eu Pegar um fio aqui Pronto A gente coloca aqui E ok Agora A gente já pode acessar E A gente pode colocar coisas Dentro desse chip Colocando Aqui no nosso terminal Então por exemplo Se eu quiser colocar Redstone aqui Eu jogo aqui Pronto Ele converteu E agora Aqui 13 bytes Foram ocupados Então 39 Redstones Ocupam 13 bytes E ocupa um tipo também Porque cada coisa É um tipo Entendeu? Não é cada stack É cada item Que você jogar Se eu jogar um item desse Mais um item desse Mais um item desse Então eu vou ter ocupado 4 tipos 4 tipos ocupados A quantidade de bytes Eu não sei ao certo calcular Mas eu sei dizer que Quanto menor For o tire O nível Da sua célula Menor é o gasto De bytes Por cada tipo Então se você tiver Uma Um de 64k Por exemplo E você só encher Com coisinha de pouca coisa Você vai gastar Muita Muita quantidade A toa Entendeu? Muitas bytes a toa Tá Então Já que nós temos aqui O que que eu vou fazer? Eu não vou mais guardar Minérios Aqui Acabou Não vou mais botar Nenhum minério aqui Eu vou usar O apply de energiscos Pra guardar esses minérios Então Hora de transferir Repara aqui Que eu tinha Três stacks De Cobre Três stacks De cobre Quatro stacks Uma incompleta Mas não deixa de ser uma stack E Todas elas se juntaram E ficaram ocupando O mesmo tipo Isso que é ótimo Então o armazenamento aqui É muito bom Cara Tipo Até agora nós estamos usando Apenas 33 bytes De um tipo E nós colocamos Três stacks aqui Teremos ocupado Quatro stacks Teremos ocupado Quatro slots De um baú Então Isso aqui ajuda muito A gente a manter As coisas organizadas Mas há um custo Que a gente precisa manter Suplido de energia Ó Nossa energia Já não tá aguentando Mais tanto assim Tá vendo? Porque Até que tá aguentando Mas tá Opa Vai E opa E volta Entendeu? Já não tá aguentando Tanto A gente precisa Ligar Ela não tá aguentando Agora porque Eu desliguei o motor Aé O motor que fica rodando Lá em cima Que eu esqueci o nome O gerador Eólico Da forma de bloco Pra não dificultar muito Eu vou deixar tudo Em forma assim Lá dentro Tá vendo? Eu usava a forma de bloco Porque Não dava pra guardar direito Senão ocupava muito espaço Agora eu posso botar assim Que Não vou ter problema Olha lá Não vai ocupar tanto espaço assim Olha só Como é que já vai ficando Muito mais fácil Criar as coisas por aqui Ele já até repõe pra gente O negócio Tá Eu vou precisar de mais Pós Pós Eu já botei aqui Vamos ver Quartzo Não Não tem todos os pós Só tem dois aqui Mas não tem problema Eu pego aqui Alguns a mais Eu posso pegar por aqui E colocar ali Do mesmo jeito É muito mais prático Cara Beleza Ó Posso vir aqui Colocar aqui pra fazer Dessa forma Jogar de volta pra lá Pegar vidro que tem aqui No caso Eu não Ainda tem um limite de espaço Eu tô fazendo isso aqui agora Porque acabou meu espaço Então Ainda tem essa limitação Por enquanto Mas Logo logo Não vamos ter mais Essa limitação Porque nós vamos ter Tanto espaço disponível ali Que não vai ser mais um problema Inclusive A gente consegue converter Esses clear glass Aqui de volta Pra vidro normal Utilizando É A machizel Se a gente botar aqui E esse aqui não serve Do tinkers não dá Mas esse aqui serve O vidro bem transparente A gente consegue transferir De volta aqui Pra vidro normal E vice-versa Beleza Mas esses outros clear glass Não dá Não sei porquê Era tudo igual Repara só Redstone Eu quero redstone aqui Eu quero ferro aqui Não preciso ir mais em baú É só eu vir aqui Muito mais prático Cara Muito mais prático Agora eu tenho mais uma célula De armazenamento aqui Eu posso colocá-la aqui dentro E agora eu tenho mais 63 tipos de espaço E mais ainda espaço Pra caramba Que ficou faltando ainda Colocar algumas coisas Então pronto Problema resolvido Ó Ainda tem Ainda posso botar Todos esses minérios Lá dentro Muito mais prático Pronto Agora todos os meus minérios Estão aqui dentro Pra quem tiver Com problema pra ver aí Eu até recomendaria Vocês jogarem Assim Escalar de interface Não pequena Mas no grande Vocês vão ver melhor As coisas pra vocês Mas Pra mim Eu tô achando Meio pequenininho Entendeu Eu tô achando Meio pequeno Eu tento me acostumar Com esse texto Menorzinho Aqui Os itens Menorzinhos Ou Não sei Ou a gente joga Naquele jeito Que o terminal Fica um pouco Grande aqui Pequeno Aliás Porque o terminal De aplicação Fica quase Comendo o terminal Aqui a gente pode Ver direitinho E ainda consegue Usar Mas beleza pessoal Infelizmente Vou terminando Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Se gostaram Por favor Clique em gostei Se não nos favoritos Compartilhe Se ainda não se inscreveu Se inscreva E a gente se vê No próximo vídeo Até mais Ah e uma coisa Você tá preocupado Ah mas vai ficar Gastando energia A toa Pronto Não gasta Só isso Não gasta mais a energia Você não vai usar Então por que deixar ligado